Vou fazer você dançar, sem dançar, até raiar o sol Eu quero fazer amor, e o seu calor, no meu lençol Vem buscar nessa cintura, que me arra a loucura Requebra, requebra E vai soltando o seu cabelo, vai tirando o seu sangue Eu tocava devagar, mulher você é demais E por você me apaixonei, sua beleza me encantou Chodei, chodei, chodei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chodei, chodei, chodei Vou fazer você dançar, sem dançar, até raiar o sol Eu quero fazer amor, e o seu calor, no meu lençol Vem buscar nessa cintura, que me arra a loucura Requebra, requebra E vai soltando o seu cabelo, vai tirando o seu sangue Eu tocava devagar, mulher você é demais, e por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chodei, chodei, chodei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chodei, chodei, chodei Chodei, chodei, chodei Chodei, chodei, chodei Chodei, chodei, chodei Chodei, chodei Chodei, chodei Obrigado.